Podemos conversar durante uma aplicação de Reiki? O reikiano pode ficar narrando o que está percebendo, avisando. Ah, agora eu estou no frontal, sob os olhos, agora eu estou no maxilar, agora eu vou para a garganta. Agora eu senti isso, veio calor nas mãos, percebi uma luz. É legal o reikiano ao aplicar, falar isso? É legal quem está recebendo o reik comentar, Puxa, tuas mãos estão quentes, meu Deus, agora deu um gelo, veio uma sensação de angústia, Puxa, agora estou contando de chorar, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe, que já faleceram. Que coisa é essa? O que está surgindo agora? É interessante que a pessoa que está recebendo o reiki compartilhe essas impressões durante a aplicação. Não. Não é recomendado. Não é recomendado. Embora seja muito comum, embora ocorra bastante, às vezes o reikiano e a pessoa ficam conversando, trocando ideias, debatendo, a pessoa não para de falar. E às vezes a pessoa que está recebendo o reiki dorme, o que é muito bom. E aí o reikiano fica falando, falando, falando e cria um pouco de incômodo. Mas no geral, a minha recomendação, pela experiência que eu tenho, pelo estudo que eu tenho, é aplica-se reiki em silêncio. Aplica-se reiki naquela postura de observação. Fazendo anotações mentais de tudo o que está acontecendo. Ah, quando eu estava nos olhos, eu senti umas agulhadinhas. Quando eu estava na garganta, veio o calor. O cardíaco gelou. Quando eu cheguei no umbilical, eu lembrei de alguém. E assim por diante. A gente faz anotação mental, percebe, capta aquela informação, e anota mentalmente em tal lugar e empurra para o lado. Mesma coisa, quem está recebendo. Não fique rezando, não fique pedindo para Deus isso ou aquilo. Não fique querendo que o reiki resolva. Não fique tentando usar energia para tal coisa. Não fique falando, agora senti calor, agora estou com frio, agora estou com sono, agora estou com fome. Ah, mas será que o Brasil, e será que o mundo, e será que os planetas, e o pobre dos bichinhos. Não faça isso. Se essas coisas vierem à tona, você pensar, você sentir, você perceber, faça anotações mentais e deixe no cantinho. Depois que terminar a aplicação, se houver oportunidade, é claro, nem sempre a gente consegue compartilhar essas informações, se houver oportunidade de trocar, então aí o reikiano relata as impressões dele, e a pessoa relata as impressões dela. E aí a gente faz um fechamento ali, uma ponderação sobre o que se percebeu, certo? Essa é a minha recomendação. Por que que eu recomendo isso? Importante, importante. Porque quando você está aplicando, e se você começar a falar, você vai estar ativando a sua mente. Você vai falar e você vai observar o que a pessoa vai dizer, ou você vai querer escutar o que a pessoa, e você se distrai. E aí você percebe apenas aquelas impressões mais intensas, até um pouco mais grosseiras, aquele calorão, aquela coisa que não dá para ignorar. E aquelas coisas mais sutis, pelo blá, 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 aquela coisa mental que não para, você não vai perceber, você não vai observar, você não vai captar. E aí a gente perde uma riqueza imensa de intuições e de insights. Muita coisa. Ao mesmo tempo, por outro lado, quando você começa a falar durante a aplicação, durante a recepção do reiki, você pode se impressionar com as coisas. Elas podem assumir uma proporção muito maior do que elas são na realidade. Você pode perceber uma luz azul no ambiente, e aquilo é uma coisa maravilhosa, aquele azul lindo, respirador. E aí você se empolga, e você se emociona, e aí você fala, e a pessoa fala também, mas o que significa o azul? E qual a utilidade? De onde veio isso? E por que que nesse momento... E aí, quando ocorre essa impressão, se impressionar-se com as percepções, quando a mente se ativa demais com isso, o espaço do reiki diminui. Se você poderia oferecer, digamos, vamos usar um número para, por exemplo, apenas 10 litros de reiki, cai para 1 litro de reiki. Porque a nossa mente, ela não impede o fluxo do reiki. Ela não direciona o reiki, ela não controla o reiki, mas, ela atrapalha. Isso ela consegue fazer. Porque o reiki flui pelos mesmos canais de energia que a gente usa para existir, para trabalhar, para usar esse corpo físico aqui. Então, quanto mais ativa estiver a mente, quanto mais ativa estiverem as emoções e sentimentos, menos o espaço nascemos para o reiki. E nesse processo de falar, de conversar, de trocar ideias, de perguntar e de coisa e tal, a gente encolhe o espaço para fluir do reiki. Então, eu não recomendo de forma alguma que se troquem informações durante o processo. Recomendo que fique em observação, receptivo. Porque aí a gente consegue captar coisas às vezes muito sutis, uma lembrançazinha que vem de um evento lá da infância, que está escondido ali, que traz uma oportunidade de a gente se conhecer mais, de a gente lidar melhor com alguma coisa. Às vezes não se percebe isso, porque é uma informação muito sutila que acaba sendo queimada pela essa energia falante, pela se impressionar-se com a luz azul e a gente esquece todo o resto. Daqui a pouco a gente esquece até onde estava, o que tinha feito, o que não tinha feito. Então, a troca de informações durante a aplicação deve ser evitada. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a pessoa realmente não consegue parar de falar. Nos meus atendimentos presenciais, os primeiros 15, 20 minutos eram para conversar. Deixar a pessoa desabafar um pouquinho, fazer essa escuta, esse acolhimento, a pessoa se acalmar e tudo mais. Quando a pessoa ia para a maca, era o momento de silenciar e se observar. Mas às vezes a pessoa continua falando, falando, falando. Eu sempre deixava ali uns 2, 3 minutos a mais a pessoa. Às vezes por ansiedade, por nervosismo, por curiosidade. Então, eu deixava um pouquinho. E aí eu dizia, bom, pessoal, chamava o nome da pessoa, então agora vamos acalmar um pouco a mente, vamos silenciar, para a gente poder, para mim poder aplicar e perceber e para você poder receber. Para aquelas pessoas que já tinham um pouco mais de amizade, que a gente já se conhecia, que já brincava e tudo mais, vamos sossegar esse mato aqui, ah, vamos parar com esse macaquinho interno da sua mente aí, né? Hoje já deu o papo. Então, quando a gente tem um pouco mais de intimidade, a gente brinca um pouquinho, né? E dá um pouco de risada e tudo, e fala, coisa e tal. E aí a pessoa, então, vamos respirar profundamente, se acalmar. Então, agora vamos começar a aplicação. Depois a gente volta para conversar. Depois, no final da aplicação, sempre tinha compartilhar. Então, era importante, né? Que o reikiano saiba lidar com isso. Às vezes, pessoas que já tinham, recebiam reiki há mais de um ano, de repente, numa situação lá, vinha com esse falatório todo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Por isso que eu digo que terapeuta que trabalha com reiki é uma coisa. Reikiano, um curso de reikiano é outro. Esse aprendizado vem com a prática, não adianta. Você não vai aprender isso num curso de reiki. Não tem tempo para aprender isso num curso de reiki. Então, saber lidar com esses momentos. E isso vem com a experiência, com a prática. Você vai ter uma vez lá que você vai conversar a aplicação toda, na outra vez você vai conversar um pouquinho, na outra vez a pessoa dorme, e assim por diante. E a gente vai aprendendo todos esses detalhes. E vai crescendo com eles, né? E vamos nos desenvolvendo na nossa atividade como terapeutas. E mesmo naquelas situações onde a pessoa faz a aplicação de reiki ocasional, o ideal, como eu já mencionei, como eu recomendei, é não conversar. É limitar tudo isso o máximo possível para que a gente possa fazer a aplicação correta, estar atento, estar presente, não deixar a cabeça se ativar demais, não deixar as próprias emoções se ativarem demais com as lembranças. Às vezes você, reikiano, vê a luz azul, se impressiona com aquilo e a cabeça começa a meio do que é a luz azul mesmo, o que significa, qual a utilidade, será que eu tenho que dar uma pedra para ela, será que eu tenho que botar uma lâmpada para a comoterapia, será que é isso? Você se esquece do reiki. Às vezes a gente esquece até em que ponto a gente estava, porque a gente vai indo, vai indo, vai indo, pensando, como é que eu cheguei aqui mesmo, estava na garganta, já estou no pé, então, evitamos, evitamos, o reikiano tem que estar presente, tem que estar atento, observando, isso é muito importante, aí a gente consegue realmente oferecer o reiki que a pessoa necessita naquele momento, e a pessoa consegue receber também o reiki. Essa orientação, muitas vezes, o reikiano, no começo, nas primeiras vezes, não consegue passar para a pessoa, a gente está ansioso para querer aplicar, para querer mostrar o reiki e tudo mais, a gente faz a aplicação e vem esse monte de coisa, a pessoa quer falar, aí a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, cada vivência é um aprendizado, a próxima vez a gente já combina, puxa, dessa vez vamos fazer diferente, dessa vez a gente só vai conversar no final, anota aí na tua cabeça tudo que tu lembrar, que tu perceber, e depois a gente conversa, e aí a gente compara as duas vivências para ver, a gente vai perceber facilmente que aquela aplicação silenciosa nos permite uma presença maior, uma capacidade de ofertar algo muito melhor. Sempre nessa necessidade do outro, sempre. Gratidão.